Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Desejo muita paz, um dia maravilhoso, repleto de muitas realizações e que você possa, acima de tudo, sentir o amor divino, a presença de Deus em sua vida, né? Então, sejam bem-vindos à aula de hoje. Como vocês sabem, eu sou a professora Rosivânia e estou acompanhada da minha companheirinha Cristiane e deixo-me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, de cabelos negros na altura do ombro, eu uso um óculos vermelho, estou trajando um jaleco branco, uma blusa preta, atrás de mim tem a logomarca, né? Da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria de Educação do município, além da frase Caminhos da Educação. Como vocês sabem, a nossa aula de hoje, né? É uma aula do nono ano, aula de geografia, é a nossa aula 4. Então, o que será, né? Que essa aula reserva para a gente hoje? Como vocês sabem, a gente já trabalhou, né? A União Europeia, já falamos, né? Sobre a Europa e agora nós vamos dar uma continuidade sobre esse assunto, né? Da Europa. Nós vamos falar, né? Sobre a Rússia e a CEI. Esse país, né? Tão emblemático, né? O maior país do mundo, que chama atenção, né? Pela sua extensão, pela quantidade de fuso horários que tem, chama atenção também, né? Pelas características de clima bastante frio, é claro que tem também, né? O clima mediterrâneo, ao sul, com características, assim, totalmente diferentes daquelas que nós estamos acostumados a ver. Só pelo fato, né? De ser um país transcontinental, ou seja, ele tá, né? Em dois continentes, ele começa na Europa e termina, né? Na Ásia, sua maior parte, né? Na Ásia. Então, tem uma série de particularidades desse país que torna ele único, né? Perante a Europa, não que os outros não sejam, mas que tem, né? Digamos assim, tanto a sua história quanto a evolução econômica, né? A questão também do poder geopolítico que ele exerce no mundo e que, né? Durante a história sempre exerceu. Então, a Rússia não podia deixar, né? De estar no nosso conteúdo hoje. E é sobre a Rússia que nós vamos falar e sobre a SEI, né? A Comunidade dos Estados Independentes. Como é que isso, né? Interfere geopoliticamente no mundo, é o que nós vamos, né? falar. Então, dentro dessa ideia aqui, logo de cara, a gente já vê a questão, né? Da extração de petróleo, né? A questão, né? Da mineração como um todo, que é importante nessa região. E a gente sabe que esses recursos energéticos, eles são fatores geopolíticos e acabam mesmo mandando ditando as regras econômicas no mundo que nós vivemos. Então, é sobre essas características da Rússia que nós vamos falar. Vamos falar também de algumas curiosidades, né? Sobre ela e a história e a economia. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Bom, logo de cara, né? Já que a gente está viajando para a Europa, né? Indo lá para a Rússia, não podemos deixar de falar algumas coisinhas, algumas particularidades sobre a Rússia. É claro que no período da Copa, né? Que ocorreu na Rússia lá em 2018, a gente aprendeu muitas dessas coisas que as redes de TV sempre chamavam atenção um pouquinho das características, né? Culturais. Aliás, eles sempre chamam, né? A atenção das características culturais dos países que são sede da Copa. Então, em 2018, a Rússia, né? Foi a sede, né? Da última Copa. Então, a gente tem aqui essa questão, né? De algumas coisas que chamaram atenção. Eu vou dar aqui um tempinho para você ir pensando, né? Será que você lembra como é o nome dessas bonequinhas aqui, né? Dessas bonequinhas russas que, segundo a história, né? Tem algumas histórias que dizem que ela não era, né? Necessariamente esse formato que antes ela, né? Lá no Japão, ela tinha o formato de Buda, mas que depois elas foram levadas para a Rússia e assumiram aí essa característicazinha. Nós estamos falando, né? Da Matrioska, que é, no caso aqui, né? Essa é considerada a maior, né? Considerada a boneca mãe e ela tem várias outras bonequinhas dentro dessa, você vai abrindo e vai aparecendo, né? Vai surgindo uma outra bonequinha. Ela pode ser de 3 a 60 bonequinhas guardadas aí, né? Dentro dessa bonequinha mãe. Então, a de fora, a maior, né? É chamada, né? A Matrioska, né? A bonequinha mãe. E as outras que estão dentro são chamadas de semente. A palavra Matrioska, né? Não sei se vocês ainda lembram, ela representa, né? A palavra Maria, né? E aí, ela vem com esse formatozinho e tem toda uma história mística lá sobre ela, né? De questão de fertilidade, né? De energias positivas, bora dizer assim. E aí você vai abrindo, né? E vai aparecendo uma outra bonequinha igual a essa. Já teve casos de ter, né? O mínimo sempre são 3 bonequinhas, não são menos que isso. E já teve casos de encontrar, né? Matrioskas com até 60 bonecas dentro. E sempre, né? Tem até um joguinho, tem alguns joguinhos que são feitos com ela e tudo, né? É um chapéu, né? Esse chapéu aqui, que é um chapéu de inverno russo, se chama Ushanka. E é bem característico, né? Principalmente quando se tem festa, né? De nações, trabalha, esse negócio. Você sempre vai ver a pessoa, quando quer se estilizar, usar essa Ushanka, né? Esse chapéu de inverno. E tem as valenques, que são as botas feitas de lã. Dizem que elas são até medicinais, que elas curam e que a maioria dos povos, das pessoas idosas na Rússia, quase que usam essas botinhas o dia inteiro, por conta de que elas ajudam a manter temperatura, manter a imunidade do corpo e tal. E aqui nessa malinha com as cores, né? Da bandeira da Rússia. Então, essa viagem que nós vamos fazer e eu convido você. Pretendo fazer essa viagem da forma mais leve possível, porque tem muitos termos russos que não são, assim, que não fazem, né? Muito parte do nosso dia a dia. Então, bora dar aí, talvez, tentar dar, né? Uma leveza a essa aula aí. Bom, como vocês sabem, professor de geografia, apaixonado por mapas, então a gente não pode deixar de estar, né? Ali com o nosso mapinha, mostrando sobre ele. Então, vamos falar um pouco sobre o relevo da Rússia. Na realidade, esse é um mapa altimétrico, que eu já falei outras vezes, né? Ele não é um mapa de relevo específico, mas ele traz em si as alturas, né? Que é o modelado terrestre. Então, esse mapa altimétrico, mais uma vez, chamando atenção aqui para a escala, do verde, partindo do verde para o vermelho, você tem as cores mais, vamos dizer assim, no verdinho, você tem as altitudes mais baixas, né? Os terrenos mais baixos e quanto mais escuro vai ficando isso, né? São as altitudes mais altas, né? Então, ele é um mapa de altitude que vai desde o zero até os 3 mil e, é claro, que tem as áreas de depressões que ficam abaixo, né? Desse zero. Então, vamos lá. A gente tem aqui, né? Do lado oeste, predominando, né? As planícies e temos do lado, do lado leste, né? Predominando, não sei se a Pró falou, acho que eu me atrapalhei. Aqui do lado oeste, né? Predominando as planícies e do lado leste, predominando as áreas mais altas, né? Com algumas montanhas, algumas cordilheiras e os planaltos. Também algumas planícies, mas não é o que vai predominar. Só para a gente entender a importância do relevo, né? Para a Rússia, é interessante a gente chamar a atenção aqui dos montes rurais. Os montes rurais. Os montes rurais dividem essa parte aqui que pertence ao continente europeu e do outro lado, né? Do lado leste, dos montes rurais, nós temos o pedaço da Rússia, que é o maior, como eu citei antes, que pertence à Ásia. Então, os montes rurais é o divisor, né? É uma cadeia de montanhas, é uma divisão natural. De um lado, eu tenho a Rússia europeia e do outro lado, eu tenho a Rússia asiática. Só para a gente, né, localizar isso aqui. Então, a importância dos montes rurais. Outra coisa que a gente deve prestar muita atenção é a quantidade de rios, gente, que a gente tem aqui. E são rios, olha, né, na escala do mapa, né, de mil quilômetros, você percebe que são rios com os traços muito fortes. Então, tem uma quantidade de água bastante representativa aí. Então, os rios é o ponto forte aí nesse espaço. Principalmente, né, o Moscou, o Volga, né, que a gente tem aí chamando atenção. Outra coisa também com relação ao relevo é que no sul da Rússia a gente tem, né, as altitudes mais elevadas. E que isso já está justamente, assim, próximo, né, à cordilheira do Himalaia, que é a maior cadeia, né, de montanhas do mundo, né, o ponto mais alto. Mas, de qualquer forma, a gente já começa a ter essa influência aqui na Rússia também. Então, o que a gente tem, né, de chamar atenção com relação ao relevo. Outra coisa interessante para se chamar atenção também é a quantidade dos mares, né, e pelo fato deles estarem dentro do círculo polar ártico, significa que boa parte desse mar aqui, olha o fato também do oceano glacial ártico, desses mares aqui, deles serem congelados, né. Então, tem toda uma característica. Eu tenho um mar, mas esse mar, ele é congelado. A gente tem também aqui o mar Cáspio, que ajuda nesse processo, né, de separação da Rússia dos outros países. Bom, dando continuidade, dentro dessa ideia, né, a Rússia e a geopolítica, né, eu moro a entender aí essa situação. Por que que essa Rússia, ela é considerada, né, uma potência? Até bem pouco tempo, né, nas aulas que nós estávamos estudando sobre a regionalização mundial, eu, nós falamos, né, que houve um grande momento em que a Rússia, né, na, na, bora dizer assim, né, naquele momento de divisão do mundo, quando ela era, era não, ainda é líder, né, dos países, né, da SEI, que representa, né, toda essa questão da União Soviética e tudo. Então, quando era, né, fazendo parte do grupo socialista, né, ela líder lá da União Soviética, você percebeu a área de domínio dela. De um lado, a gente tinha os Estados Unidos, do outro lado, a gente tinha a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a gente sempre se reporta a ideia da Rússia. Não quer dizer que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas fosse a Rússia, mas a Rússia é o país principal, o país líder, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Assim também como é o país líder da SEI, que a gente vai, né, discutir um pouquinho mais sobre isso. Então, o que torna ela, né, essa superpotência? Só pra gente entender, um país com essa extensão, como vocês viram, né, que começa num continente e termina em outro, pega vários cursos horários, né, e tá dentro, né, de algumas zonas climáticas do planeta Terra, ele tem 21 repúblicas, 49 regiões administrativas, 10 distritos autônomos e duas cidades com status administrativo especial, que no caso é Moscou e São Petersburgo, né, que são duas cidades, assim, com grande destaque econômico, com grande destaque social dentro, né, da Rússia. A Rússia detém, né, um dos maiores assinais nucleares mundial. Então, você manter um país desse, né, como inimigo tem, vamos dizer assim, né, tem problemas potenciais. Então, você vai perceber que a Rússia, ela investe muito, né, nessa questão geopolítica, né, e armamentista, e gasta também, porque é uma indústria, né, a indústria da guerra é uma indústria bastante onerosa, e os países têm que ter um planejamento econômico muito grande para poder manter essa indústria aí funcionando. E talvez essa seja a maior explicação até para todas as crises econômicas pela qual a Rússia, né, veio a passar. Esse é um importante peso histórico, é reforçado pela expansão econômica. Então, durante muito tempo, né, passou por diversos problemas, ela se reestrutura economicamente, aí ia depender, né, das ações do governo, elas voltam novamente. Agora está enfrentando muitos problemas, né, não só problemas econômicos, mas também como problemas, não só os antigos problemas econômicos, mas também problemas relacionados à saúde, né, com o avanço da AIDS, o avanço, né, da própria Covid, a gente tem problemas sérios com relação, né, à fome também. Então, são coisas que a gente não falava antes, mas não tira o fato dela ser uma potência, ou seja, um país geoestratégico, né, no mundo. Não é à toa que ela faz parte até, né, da comissão da ONU lá, que tem o poder do veto. Então, geopoliticamente falando, ele não é um país que nunca esteve, embora dizer assim, né, no auge. Ele sempre esteve envolto entre os países mais ricos, entre os países de poder de decisão, entre as várias outras nações, né, inclusive, continua até hoje com a CEI, né, que é da Comunidade dos Estados Independentes, ela ainda é o país líder. Bom, aqui, entrando na própria história, né, e na cultura da Rússia, a gente tem um símbolo, né, bastante, um ícone, vamos dizer assim, né, um símbolo bastante conhecido, que é o Kremlin, né. O Kremlin, né, esse nome que significa Fortaleza, você vai encontrar aí, né, a Igreja de São Basílio, você vai encontrar também a Praça Vermelha, e esse forte, ele é em formato de triângulo, e a função principal dele, né, é ser a sede do poder da Rússia, fica em Moscou, hoje com essa abertura econômica, é um forte ponto turístico, muitas pessoas, né, visitam esse espaço, é muito bonito a arquitetura do lugar e tudo, então é bastante interessante, né, se algum dia você tiver a oportunidade de estudar ou até mesmo de visitar a Rússia, não deixe, né, de fazer ou algumas leituras ou de ir ao Kremlin, né, fica em Moscou. Bom, mas como é mesmo que a Rússia, né, virou esse império, vamos dizer assim, o Império Russo, inicialmente, né, tinha só esse pedaço aqui antes dos Montes Rurais, e aí a gente tem que voltar ao período das grandes, né, navegações, onde a gente, digamos assim, países como Portugal, como a Espanha, como a França, eles estavam indo em direção às colônias, né, e da Leymar, né, essa questão da América, conquistar tanto a América do Norte como a América Central, América do Sul, enquanto a Rússia resolveu conquistar as terras já próximas. E aí o que que aconteceu? Ela resolveu conquistar as terras ao leste dos Montes Rurais, e aí cada conflito desse foi anexando esses territórios, anexando, anexando, e hoje ele tem essa configuração que vocês estão vendo aí, né, essa configuração de maior país do mundo com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Então, esses mais de 17 milhões de quilômetros quadrados dá essa característica de pegar vários, né, fuso horários do globo terrestre. Então, aqui tem uma tabelazinha, né, mostrando lá desde 1462 até as conquistas, né, de 1796. Então, só pra você entender, a gente começou com esse pedacinho aqui, depois veio pra este, aqui você vai acompanhando as cores, tá vendo? E aí a medida que foi, né, conquistando esses territórios, ela foi se expandindo e conseguiu manter essa liderança, né, de maior país do mundo, maior também país da Ásia. Só pra gente entender, ele tá dividido, né, em três partes, a gente tem, né, a Sibéria Ocidental, a gente tem a Sibéria Central e a Sibéria Oriental. Por que tem essa característica? Porque aqui os climas são bastante severos mesmo, né, tem períodos do ano nas regiões mais aqui, né, que pega essa característica, né, próxima, vamos dizer assim, né, desses climas mais quentes, mas em compensação, quando eu falo do norte da Ásia, vão predominar mesmo os climas mais frios. Então, foi mais fácil indo, né, dominando isso, muitos conflitos, muitas guerras, e quem gosta, né, desses filmes, né, de guerra, sabe muito bem como é que elas ocorrem, tem muitas mortes, muitas baixas mesmo, mas ela conseguiu conquistar seu território, dando essa característica de maior país do mundo sem precisar ir conquistar além, né, dos oceanos, gastando com essas viagens e tudo, e ela expandiu aí seguindo, né, tudo direitinho. Bom, mas aí como é que esse Império Russo depois, né, veio a formar essa União Soviética? Como o próprio nome já está dizendo, é uma união, então vários países, né, se juntaram e resolveram fazer essa revolução, né. Então, como é que começou isso? Eu coloquei aqui alguns pontinhos para a gente, né, analisar referente a isso. Aqui tem as cores só para a gente entender, né, o verdinho representando a República Russa, as repúblicas eslavas, a do Cáucaso, as repúblicas muçulmanas, que é essa característica, né, étnico-cultural que a gente tem aí, né, você tem desde os países, né, cuja a religião é voltada para o cristianismo, como também os países muçulmanos, que já dá, né, essas variedades. Tem também os países que têm toda a sua característica voltada mesmo para a questão da natureza, né, os deuses mais voltados a sempre, né, para a natureza. E a gente, né, a valorização da mulher, ora, né, a mulher não tem poder, bora dizer, como no caso, né, da religião muçulmana. Então, essas questões étnicas também relacionadas às cores, né, às raças, também tem uma variedade muito grande aí. Mas bora falar agora como é que se deu essa união, né, que é a URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou como a gente chama mesmo, União Soviética. Foi uma revolução social liderada, né, por Buchevique. Só para a gente entender, durante muito tempo teve o poder, né, na mão dos donos das empresas, né, das pessoas que ditavam ali as regras. Aí os operários e os camponeses se reuniram e fizeram essa revolução social, que foi, como eu falei, né, liderada pelos bucheviques, cujo objetivo principal era a derrubada, né, do casarismo, né, e que era, vamos dizer assim, a monarquia local. Então, com a derrubada desse poder, o que que começou a se fazer aí? Começou a ter a implantação desse primeiro regime socialista, que foi em 1922. E esse, é claro que esse conflito, que é todo conflito, né, eles têm muitas baixas. A gente foi representado assim, bora dizer assim, um ato que chamou bastante atenção pela violência com que eles ocorreram, porque, claro, quem estava no poder não aceitou, né, quem está há muito tempo dominando não aceita perder essa dominação, assim, muito fácil. E aí o que que aconteceu? Foi um conflito muito sangrento. Essa revolução, né, que gerou essa guerra civil, né, contra esses donos do poder, ela levou cerca de três anos e esse fim da guerra civil deu início à nova política econômica. Então, implantou-se esse regime socialista, né, saímos daquele regime capitalista que a gente tinha, mas voltado mesmo para as questões rurais, assim, se mora a entender. E essas pessoas que trabalhavam nas indústrias e os camponeses se uniram ou começaram a implantar aquelas primeiras características de socialismo puro, mas não deu muito certo, inventou, aí criou-se novas práticas, que é a nova política econômica, em que você tinha ainda a característica socialista, mas também você abria os mercados para comercializar com alguns outros países. E aí chegamos a essa configuração das repúblicas socialistas soviéticas, né, que a gente tem. Mas, né, continuando isso, infelizmente, ela passou por muitos problemas, porque a população não saiu, vamos dizer assim, né, do jeito que eles esperavam e enfrentaram muitos problemas econômicos. E veio ao fim, né, da União Soviética e a partir do momento que encerrou a União Soviética, começou a se formar a Comunidade dos Estados Independentes. E aqui eu separei três coisinhas, assim, né, três ideias básicas para a gente trabalhar. É claro que tiveram outras, mas eu separei isso aí. O governo de Micaílvo Pachov adotou a política de maior liberdade, transparência, que era a Glasnorth, né, ele queria dar esse ar, digamos assim, né, de lisura, né, das coisas, do que estava se ocorrendo, mostrando o que realmente estava acontecendo, o que precisava se fazer. E houve também, né, a reorganização econômica, que era chamada perestroica. Mas esse, essa reorganização e essa transparência econômica, infelizmente, em virtude de tudo o que eles precisavam, não deu certo. E aí, muitos desses estados, né, que faziam parte dessa União Soviética, resolveram, vamos dizer assim, né, pedir para sair. E aí, as repúblicas soviéticas se tornaram, assim, independentes e a Rússia se extinguiu. Então, a gente, o que a gente tinha aí, né, e a União Soviética acabou se extinguindo e deixou um espaço mais livre para que esses países pudessem, né, se comercializar, é claro que muitos deles tinham ligações econômicas, né, entre eles lá, na qual eles, né, a questão do petróleo, a questão do transporte, algumas coisas que um país produzia, o outro não produzia, mas que eles tinham essa ligação econômica, né, que vendiam para os países que não tinham. Então, essa União de muito tempo, ela também gerou essas características econômicas, né. Então, foi feito um acordo para a formação dos estados independentes, que é a CEI, na qual participavam, né, às vezes, repúblicas soviéticas, exceto as repúblicas bálticas, que é a Letônia, Lituânia, Estônia, né, e depois a Grécia. Hoje, a CEI é composta por dez países, né, e eles ainda têm essa característica aí, né, essa organização de cooperação econômica, né, entre eles. é a palavra, talvez, mais correta para isso. Então, aqui eu coloquei a CEI, né, a área da CEI aqui, só para destacar, olha a imponência, né, da Rússia, no meio dessa área aí da CEI. A CEI, a gente tem, né, como país, né, de liderança a Rússia, porque foi um acordo que eles fizeram, que tudo bem, bora acabar com a União Soviética, mas esse novo acordo que nós vamos fazer, a Rússia, né, ficou como o país líder e também depois, né, assumiu todas as características de que tinha, né, do poderio da União Soviética. Para ela foi muito melhor do que para os outros países. Outra questão, a diversidade etnocultural, foi como eu falei para vocês, de religião, né, de cultura, de hábitos, eles são muito diferentes, os povos, né, e a gente mudou, né, dos 144 milhões somente, né, da Rússia, quando se formou a CEI, passamos a ter 248 milhões de habitantes. Então, é uma área considerável, né, economicamente, e todo mundo sabe, né, que esse momento, eu já até citei no início, no período da Guerra Fria, foi bastante importante essa divisão que a gente tinha, né, da União da República Socialista Soviética comandando todo esse bloco de países socialistas e os Estados Unidos comandando, né, todos os blocos dos países capitalistas do outro lado. Então, herdou essas características, nessa formação do bloco, ela continuou com esse poderio, bora dizer assim, né, ficando em destaque, mas esse bloco, ele tem todos os seus problemas aí, tá perdendo, né, parte dos seus países membros, justamente para que participe dessa economia capitalista. bom, chegou, né, a nossa hora da revisão. Então, nós falamos muitas coisas, né, sobre a Rússia e também, né, sobre a CEI. A principal coisa que a gente não pode deixar de falar é, né, sobre essa sua extensão territorial e que essa extensão territorial dá um poder geopolítico para ele muito grande. Outra coisa, a geografia da Rússia, né, com muito gás natural, com muito petróleo, isso torna ela também como o centro das atenções do mundo, uma vez que é ainda a matriz energética principal, né, do mundo, é o petróleo. E a Rússia tem, principalmente, né, na Ucrânia, onde tem uma grande quantidade de gás natural que abastece, né, não só o petróleo, mas o gás natural também abastece os países europeus. Diga-se de passagem, a maior parte da população da Rússia, ela fica mesmo, né, na Europa, né, no pedacinho da Europa, que vai compor na Europa o leste europeu, que eu já falei até para vocês, né, na parte da regionalização da Europa. Então, o leste europeu é onde, né, o pedacinho da Rússia, é onde concentra a maior quantidade da população. Temos características também, né, culturais muito voltadas no norte, né, para os climas mais frios e ao sul para os climas um pouco mais amenos, né, que já pega a questão da lei, né, da zona temperada, com as quatro estações bem definidas e pega também características, às vezes, de clima mediterrâneo, já mais ao sul. A influência, né, do relevo, que faz com que você tenha do lado leste as terras mais altas e do lado oeste as terras mais baixas, né, as áreas de planície, e a importância, né, dos rios. Outra coisa que eu não falei, mas que é importante também chamar a atenção, é que boa parte desses países, eles são interligados por ferrovias, né, que começam em um país e terminam no outro. Então, a própria dissolução, né, de um bloco, como esse, no caso, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, gerou também, teve que gerar vários acordos para utilização também, não só, né, das linhas, mas também como a utilização dos rios, né, quais são as regras referentes a isso. E a questão de que eles comercializavam entre eles e que um país ia suprindo o outro. Então, são muitas questões que eles precisaram, né, para se ajustar, mas que a gente sabe que com o período da Guerra Fria, que acabou essa questão, né, do socialismo e do capitalismo, pelo menos, tão forte, né, como era antes, fez com que boa parte dessas nações, infelizmente, que ficou muito tempo investindo, né, nas guerras, no armamento, nessa questão, né, de manter esse poder bélico, fez com que, infelizmente, a Rússia enfrentasse por vários problemas, hoje, como ela está enfrentando, né, com relação à pobreza, ao desemprego, à concentração de renda. Então, o país está um pouco arrasado, né, economicamente, além de terem uma série de doenças, né, como a AIDS, como a dependência, né, alcoólica, o morro de dizer assim também, o tabagismo, então, precisa ter um olhazinho referente a isso, mesmo sendo uma grande expressão econômica no mundo. Espero que vocês tenham entendido, tentei passar assim da forma mais leve, mas, de qualquer forma, se você ficou com alguma dúvida, conversa com o professor de vocês, ou assiste novamente a aula lá no canal, mas foi um prazer ter ficado com vocês aqui, um beijão, gente, pra vocês. E até a nossa próxima aula.